Fala galera, aqui é Fala T-Gamer, no vídeo de Brawl Stars, ele é... Não... E olha que esse tá aqui... Não, quando você tá... ele descosta, você nem consegue ver direito a bomba, agora quando você vir aqui parece um... Olha isso, é muito grande... E... Nesse vídeo, eu vou abrir essas 5 caixinhas pra ver se vem alguma coisa... Lógico, não vai vir nem aqui... Sou muito azarado... Vou falar a mesma palavra... Sou muito azarado, só a Penny que fez forte... Sorte! E... então... Vamos lá... Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu postei... Então... Ah... Não tenho 200... Chateado... Olha isso! Ó... Aqui... Aqui... E aqui... Ah, não, não... Não, não... Não, não... Então vamos começar logo... É... Não veio nada na primeira... Lógico, não vai vir... Bom que eu ganhei ouro, porque eu só tava com 7... aqui... Ah! Não... Eu tô sentindo que eu não vai vir nada... E não vai vir... Infelizmente eu não vai vir nesse aqui... Ó... Não vai vir... não vem nada quer ver eu só gravo o vídeo à toa porque nunca vem nada e eu jogar um pouquinho com ele não vai jogar no roubo não vocês saberem eu gastei meus 10 tiquetes pra ganhar 220 fichas é e eu só erro tudo eu toco aqui e eu saio daqui eu queria ter a estrelas do poder dele mas não é isso não vou tirar nele não Nossa, Jesus Meu Deus do céu Mata Que? Mano, eu sou com tiro É sério isso? Essa deve ser tão forte Eu sou Eu poderia estar jogando roubo Mas eu não quero jogar roubo Mas eu quero ao mesmo tempo Mas eu não quero Nossos dois Sai daqui, isso aqui é meu Isso aqui é meu, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você vai levar uma bombada Nossa, só com uma bomba Ele tá com duas Ele tá com duas Pronto, a partir daqui Agora eu ganho troféu Ai, não, 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 é um épico Só Ai meu Deus, vamos lá jogar no roubo Eu não aguento mais O nome do cara é carregando Sai daqui, sai daqui Aí, matei o cara E o outro me matou Mafa Vamos lá, gente Sai daqui Aí, matei o cara Sai, você não vai vir aqui Você não vai vir Aí, mamãe, boa, boa, boa Boa, boa Pelo menos estou com pouca vida agora Pouca vida não Tirou um pouquinho da vida Sai daqui, isso aqui é meu Olha o urso Vai dar aqui, isso aqui, isso aqui O mato é o dynamite que está aí, mano Ah, eu usei a ult Ah, o negócio está muito bom Nossa, olha quanta vida que a gente está, viu Mano, mata esses... Velho Sabe por que eu estou de... 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 Depois vai dar errado Dei na mic Quando eu não estava gravando Deu certo Taca, 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 taca Aí, destrói Explode Vamos dar... A gente vai perder Taca, 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 taca